Vou pegar uma limonada, você quer? Claro. Eu já volto. Tá bom. Hillary! Tente marcar dessa vez, cara. Valeu, Oliver. Vamos lá, Tracy. Vai, vai, vai. O chão é alto pra 14 anos. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vê se consegue dessa vez. Vai, tem que passar por ele. Que Deus? Calcabum! Ai... Achei que só íamos jogar até 10. Ah, é? Acabou o jogo. O chão venceu. E você tem uma boa vida, Harry. Uma limonada pra mim e uma limonada para... Chimosa! Tá de brincadeira comigo? Tá de brincadeira comigo? Tá de brincadeira comigo?